No capítulo de hoje, da novela Terra e Paixão, depois de desabafar com Caio a respeito de seus sentimentos e deixar claro para o irmão que não tem vontade de se casar com graça, já que está com o coração balançado por outra mulher, Daniel é aconselhado pelo rapaz a ir em busca de seu grande amor e se declarar de uma vez por todas para a mulher que ele está apaixonado. Feliz por saber que Caio o apoia, mesmo sem fazer a menor ideia de que os dois estão apaixonados pela mesma mulher, Daniel então fica determinado a fazer valer a sua felicidade e resolve procurar por Aline para dizer tudo o que está sentindo por ela. Sabendo que Aline estará em um show de música sertaneja que acontecerá nos arredores da cidade de Nova Privavera, o filho de Irene vai ser capaz até mesmo de enganar a própria noiva para poder ficar mais perto da viúva de Samuel. Tentando despistar a futura esposa, Daniel vai inventar uma desculpa para não passar a noite com ela e vai alegar que pretende ficar em casa trabalhando, mas o herdeiro dos La Selva vai comprar o ingresso para o mesmo show de Aline com o objetivo de se encontrar com a moça e tentar uma investida em sua amada. Enquanto isso, longe dali, em suas terras, Aline estará acompanhada de Lucas e vai acabar descobrindo que alguém está roubando a água de seu riacho através de um gato. Questionada pelo rapaz se ela quer que desligue todo o sistema que foi montado, a viúva vai dizer para deixar, pois ela fará questão de descobrir quem é a pessoa que está tentando lhe passar a perna. Fazendo a dedução, Lucas vai afirmar Eu acho meio óbvio, a sua terra faz fronteira com a do doutor Antônio. Mesmo sabendo que o fazendeiro é capaz de tudo, Aline vai ficar chocada com essa possibilidade e vai questionar Você acha que ele está me roubando? Você acha que ele está roubando a minha água? Reafirmando, o rapaz vai responder, sem querer acusar o doutor Antônio, mas tem que ser alguém de perto, né? Desconcertada com a possibilidade do maior produtor rural da região estar roubando sua água na cara dura, Aline pede a Lucas que faça um registro fotográfico do gato feito por Antônio La Selva e que confirme se realmente foi ele o responsável pelo desvio da água. Pouco tempo depois, o rapaz vai procurar por Aline novamente e vai revelar que descobriu que realmente o pai de Caio, Daniel e Petra, foi quem mandou roubar a água de suas terras, já que na propriedade dele, a fonte do riacho secou de uma hora para outra. Revoltada com a descoberta e com mais uma maldade feita pelo seu grande rival, a viúva de Samuel promete que fará de tudo para que La Selva pague na justiça pelo que vem fazendo contra ela e contra suas terras. Em meio às suas decisões de continuar confrontando o marido de Irene, Aline vai receber uma visita de Jusseria, que fará questão de alertar a mocinha dos riscos que ela está correndo por estar comprando briga com gente grande na região. Como sempre muito sábio, o líder indígena vai dizer para a mãe de João que ela está em perigo e que deve se manter atenta a um possível novo atentado contra a sua família. Já sabendo que Antônio La Selva é um homem tão perigoso e que foi capaz, inclusive, de matar o seu marido, Aline vai associar que Jusseria esteja fazendo a previsão do fazendeiro estar querendo novamente sua cabeça e vai começar a se prevenir para não ser vítima dele. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários O que você está achando da nova novela das nove da Globo? Que nota que você dá para Aline? Você acha que Aline deveria evitar brigar com Antônio La Selva ou deveria continuar sendo corajosa enfrentando o produto rural? Será que Aline deveria vender logo as suas terras para o vilão? Ou deve seguir seu sonho de virar uma grande fazendeira? Aproveite também e me conta nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E se quiser nos ajudar a manter o nosso canal, contribua com qualquer valor através de chave Pixie. Pixie do se liga arroba gmail.com Ah, e não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Apesar de todos os riscos que está correndo por conta de sua rivalidade com Antônio La Selva, Aline ainda vai encontrar algumas almas bondosas na cidade de Nova Primavera que farão questão de ajudá-la, mesmo sabendo do perigo que é ficar contra o produto rural. Comovida com a situação da viúva, Lucinda ficará muito interessada em colaborar com ela e tenta convencer Ademir a comprar os defensivos em seu nome para poder ajudá-la a ter sucesso no plantio de suas terras. Cansado de todas as maldades que seu irmão tem feito na região, o tio de Kai e Daniel vai acabar aceitando o pedido da gerente da cooperativa e vai comprar todos os insumos que a viúva está precisando em seu nome para que Antônio não descubra através de seus informantes. Enquanto isso, no bar de Cândida, Luana vai aproveitar que o local está completamente vazio e que não há ninguém para ver o que ela está fazendo para receber a visita de um homem misterioso. Ainda sem mostrar quem é a pessoa que está se relacionando com a funcionária de Cândida, uma série de especulações vão começar para tentar saber quem é que está saindo com Luana. Descobrindo que Daniel mentiu para ela e que foi ao show de música sertaneja para se encontrar com a Aline, Graça vai se sentir completamente traída pelo noivo e ficará revoltada com a atitude do irmão de Petra. Também descobrindo o que o filho fez, Irene fará de tudo para tentar contornar a situação e impedir que a vendedora tente terminar o seu relacionamento com Daniel. Desabafando com a sogra, Graça vai afirmar Ele me fez de idiota. Fazendo um grande malabarismo para justificar a possível traição de seu filho, Irene vai responder Graça, o Daniel só deu uma fugidinha. Todo homem faz isso alguma vez na vida. A filha de Gleits, então, vai mostrar que não tem uma mente tão ultrapassada como a da esposa de Antônia vai dizer Eu não admito essa história de que todo homem faz, não admito. Mais uma vez, Irene vai tentar acalmar a Nora e vai justificar a atitude do filho como se não fosse nada demais. Na maior cara de pau, a Magera vai afirmar Ele só foi no show. Você não gosta de música sertaneja. Foi só isso. Furiosa com as palavras de sua sogra, Graça vai questionar Irene, me desculpa, mas você acha que eu tenho cara de burra? Irene, então, vai seguir tentando manipular a noiva de seu filho e vai dar uma nova sugestão. Usando um tom bastante ameno, a vilã vai dizer Você é esperta, só que ainda não se acostumou com algumas coisas da vida. O Daniel é um homem lindo e eu já disse pra você apressar esse casamento. Desconfiada de que o noivo possa estar lhe traindo, Graça vai querer saber se Daniel foi ao show de música sertaneja acompanhada de alguém. Mas novamente, Irene vai sair em defesa do filho e vai responder Tô certa que não, ele só foi mesmo no show. Depois você fala com ele, faz a boa, a mulher compreensiva. Caindo feito uma boba, na fala mansa de Irene, Graça então vai afirmar A minha sorte em ter uma sogra como você. Eu vou fazer exatamente o que disse. Em seguida, a vendedora vai tentar se acalmar e vai ficar esperando o noivo voltar do show sem fazer ideia de que, na verdade, ele está atrás de Aline. Longe dali, no show sertanejo, Daniel vai finalmente ir atrás da mulher que ele ama de verdade. E seguindo os conselhos de Caio, o filho de Irene decide confessar todos os sentimentos que tem pela viúva. Cara a cara com a Aline, o advogado vai dizer que está completamente apaixonado por ela e que está determinado a assumir um novo relacionamento com a moça. A Aline então ficará muito desconcertada com todas as palavras ditas pelo rapaz e não vai conseguir esconder que também está gostando muito dele. No final do capítulo, em meio à declaração de amor feita por Daniel, o irmão de Caio promete que irá terminar com graça para que ele e a Aline possam ficar juntos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti